Minha gente, o Cidade Alerta vai ficando por aqui. Eu quero agradecer imensamente a sua companhia. Amanhã é feriado, divirtam-se, mas a notícia não tira folga. Então, chegue cedo, amanhã, antes do seu descanso, de você se sentir ótimo aí, seis horas pontualmente, tem o nosso Cidade Alerta Sergipe. Quero também falar com você de casa, quero saber onde você mora, o que está acontecendo no seu bairro, qual o problema que está acontecendo na sua região. E aí a gente amplia para a questão relacionada à infraestrutura, ao transporte público, pode ser também algo relacionado à insegurança, ou até algum tipo de violência que você esteja sofrendo e, de repente, ainda não denunciou, quer algum tipo de orientação. O número é o 799-9652-0105. Sempre desejando que você não absorva a negatividade das notícias, mas que elas sirvam para que você fique em alerta. E aí E aí E aí